Os Eternos estão chegando ao universo cinematográfico Marvel, mas tem muita gente que não faz ideia de quem são os personagens. Se você faz parte dessa galera, se liga nesse vídeo que é basicamente um Telecurso 2000 sobre os personagens. Mas antes de partir pro vídeo, vou pedir rapidinho pra você descer aqui e se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. E se você gosta desse tipo de vídeo, se liga lá nos outros vídeos do nosso canal, porque tem muito mais conteúdo assim. Apesar de muita gente não conhecer os Eternos ou uma da criação mais antigas dos quadrinhos, eles surgiram na Red Raven Comics nº 1 em 1940, muito antes da Marvel Comics existir como a gente conhece. Os personagens só se tornaram os Eternos da Marvel em uma versão parecida com a que a gente tem hoje em 1976. Eles foram criados por um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, Jack Kirby, que queria explorar o conceito apresentado no livro Eram os Deuses Astronautas e mostrar que as entidades adoradas pelas civilizações antigas da Terra eram na verdade seres com superpoderes provenientes de experimentos realizados por alienígenas que viviam e ainda vivem entre nós. Mas apesar de parecer, os Eternos não são alienígenas. Eles foram criados a partir de experimentos realizados pelos celestiais nos primeiros humanoides que surgiram na Terra. A ideia deles era acelerar a evolução das espécies e observar como eles se desenvolveriam ao longo dos anos. Por isso, diversas vezes, os celestiais retornavam para o planeta e ficavam apenas observando as suas criações. Apesar dos Eternos mais conhecidos serem os terrestres, os celestiais realizaram esses experimentos ao longo de todo o universo em incontáveis planetas. Na Terra, o responsável pelos testes foi o celestial conhecido como Nezar, o calculador. Mas é claro que nem todos esses testes deram certo. A maioria das tentativas resultavam em seres desmórficos e metamórficos com genes extremamente instáveis. Esses erros eram chamados de Deviantes. Como os Deviantes eram rejeitados tanto pelos celestiais quanto pela humanidade e também pelos Eternos, eles acabaram sendo corrompidos pelo mal e se tornaram grandes vilões do universo. Nos quadrinhos, os Screws são os Deviantes do seu planeta que conseguiram aniquilar todo o restante da população. É, eu sei que quando eu falei de Deviante, você já deve ter lembrado de um certo Titã louco. O Thanos também é um Eterno e, na verdade, ele é descendente dos Eternos da Terra. Há muitos e muitos anos, os Eternos se dividiram em grupos. Alguns desses grupos ficaram na Terra e outros partiram para outros planetas. Um grupo específico era liderado pelo Eterno chamado Cronos, que buscou abrigo na lua de Saturno chamada Titã. Se você não conhece o personagem, o Cronos é o avô do Thanos e pai do Mentor. E apesar de não passar por nenhum experimento, o Thanos nasceu com uma doença chamada Síndrome do Deviante. Uma síndrome que acomete os Eternos e faz com que eles nasçam com uma aparência terrível, mas também com grandes poderes. Na verdade, todos os Eternos possuem superpoderes. Os poderes deles são resultado da canalização de energia que todos os Eternos conseguem fazer. Com isso, eles atingem superforça, voo, teletransporte, telecinese, emissão de rajadas compulsivas, transmutação e um estado superior chamado como Unimente. A Unimente acontece quando um grupo de Eternos canaliza toda a sua energia e dá origem a uma entidade que possui todas as energias e habilidades dos Eternos que deram origem a ela. E como os poderes deles são alcançados através da canalização de energia, eles podem escolher tornar algumas habilidades mais poderosas do que outras. É o caso da transmutação da Cersei e da supervelocidade do Makari. Mas, acima de tudo, todos os Eternos são, logicamente, imortais. Eles não podem ser afogados, não são afetados por frio ou calor extremos, não podem ser feridos por armas comuns, e mesmo se forem atomicamente desintegrados, ainda podem se regenerar. Então, o Eterno não morre nunca? Na verdade, a única coisa que mantém um Eterno vivo é a sua consciência. Portanto, enquanto a sua mente existir, ele também existirá. Acontece que as consciências de todos os Eternos são mantidas por uma estrutura conhecida como a Máquina. E muita gente acredita que a Máquina é, na verdade, a própria Terra. Sendo assim, enquanto a Terra existir, os Eternos também vão existir. Mas, além disso, também existe uma doença conhecida como a Maldição Secreta dos Eternos, que acomete os Eternos que viveram por muitos séculos. Essa doença pode ser comparada com o envelhecimento natural dos humanos. Só que isso faz com que os Eternos percam a sua sanidade pouco a pouco, e com isso eles não conseguem mais manter os seus poderes. Felizmente, graças a Unimente, eles conseguem dissipar os sintomas iniciais da Maldição Secreta. Mas, uma vez que a doença se instaura, não existe cura e o Eterno vai morrer. Um Eterno também pode ser morto por outro Eterno e pelos Celestiais. Mas, afinal de contas, os Eternos são os deuses das mitologias da Marvel? Não. No universo Marvel, as mitologias também fazem parte das histórias, como a gente bem sabe, dos deuses asgardianos. Acontece que existe uma confusão muito grande entre os Eternos e os deuses gregos. A cidade ancestral dos Eternos fica em uma cidade grega chamada Olímpia, que fica muito próxima do Monte Olimpo, onde existe um portal para o reino olimpiano. É lá que vivem os verdadeiros deuses gregos. Só que os Eternos, Zuras e Tenas são fisicamente muito parecidos com os deuses gregos Zeus e Atenas. Assim, os deuses gregos e os Eternos fizeram uma espécie de acordo em que os Eternos ficariam vivendo no Monte Olimpo e funcionando como uma espécie de representantes dos deuses gregos na Terra. Então, os humanos veem os Eternos como deuses gregos, já que são eles que habitam o Olimpo. Mas, na verdade, tudo se trata de uma aliança benéfica para todos os lados. E agora, a gente vai ter um filme dos Eternos? Bom, em abril de 2018, o presidente da Marvel Studios, Kevin Faggy, anunciou que um filme dos Eternos estava em produção. Esse filme teria Icarus e Cersei como protagonistas da trama. No mesmo ano, Matthew e Ryan Firpo foram anunciados como roteiristas do filme e Chloe Zhao contratada para ser a diretora. Nós ainda não temos uma data de lançamento oficial, mas como as filmagens começam em agosto de 2019, em Atlanta, espera-se que o filme chegue aos cinemas em 2020. E parece que eles estão caprichando no elenco. Ainda não é 100% oficial, mas ao que tudo indica, Angelina Jolie vai interpretar a Eterna Cersei, uma das maiores feiticeiras da Marvel com a capacidade de se transformar em qualquer pessoa. Outro que já está com um pé no filme é o ator de Silicon Valley, Kumail Nanjiani, que ainda não tem papel definido, mas eu aposto numa cara, hein? Além deles, também são especulados nomes como Keanu Reeves, o que faz sentido porque o cara realmente é imortal, e Millie Bobby Brown, que eu não duvido nada que pode fazer uma versão do Sprite. Nos quadrinhos, o Sprite é um Eterno que não pode crescer e tem sempre a aparência de um garoto de 11 anos. Completam essa lista atores como Catherine Winnick, pra mim tem que ser Atena, Rami Malek, Oscar Isaac e Ian McShane, que dariam excelentes horas. Deuses são reais, se acredita neles. Gostei dos Eternos, quero saber mais sobre eles. Como faço? Bom, as histórias clássicas dos personagens dificilmente são encontradas no Brasil. Você pode procurar em Cebos pelas revistas do Capitão América, lançadas pela Block nos anos 70, ou pelas revistas Super Aventuras Marvel, lançadas pela Abril entre 1984 e 1987. Mas a forma mais fácil é através da coleção de graphic novels da Salvat, que em 2017 relançou a saga Os Eternos, com o roteiro de Neil Gaiman e artes de John Romita Jr. Não se pode ter tudo nessa vida, né? Mas e aí, tá ansioso pro lançamento do filme? Comenta aí embaixo e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Histórias, como a gente bem sabe, dos deuses Azardianos, Azpardianos, Aspargos. Não, no universo Marvel os... Caralho, tá difícil. Nós ainda não temos uma lata... Uma lata de dançamento. Uma lata de dançamento. Mas afinal de contas os Eteros... Eu acho que eu já fico a fé.